Vamos estudar sistemas lineares com duas equações e duas incógnitas, bem como a sua análise geométrica. Imagine que você tem um sistema linear composto de duas equações e duas incógnitas. Digamos que a primeira equação é x mais y igual a 4 e a segunda equação é x menos y igual a 0. Vamos fazer a representação das retas que correspondem a essas duas equações no plano cartesiano. Por exemplo, a reta que corresponde a x mais y igual a 4 passa pelo ponto x igual a 0, y igual a 4 e passa pelo ponto y igual a 0, x igual a 4. Então, ela tem essa configuração. Digamos que é uma reta R. Bom, a reta que corresponde à equação x menos y igual a 0 é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Porque você deve ter x igual a y. Basta passar menos y para o outro lado, x igual a y. Bom, percebemos que essas duas retas possuem uma interseção, um ponto que pertence tanto a uma quanto a outra. Esse ponto tem coordenadas 2 e 2. Resolvendo o sistema, você encontra as coordenadas x igual a 2 e y igual a 2. Bom, esse ponto corresponde à solução do sistema e ela é única. Só existe um ponto que pertence às duas retas. Algebricamente, só existe uma possibilidade para x e y, tal que x e y satisfazem ambas as equações. Então, esse sistema, dessa forma, é dito sistema possível e determinado. Bom, vamos deixá-lo aqui de lado, sistema possível e determinado. Um exemplo, na verdade, de sistema possível e determinado. E vamos passar a analisar outro sistema. Veja que eu comecei aqui com a mesma equação que eu tinha aqui no início. x mais y igual a 4, nós agora vamos ver outra equação. Digamos, x mais y igual a 2. Bom, a reta que corresponde a x mais y igual a 4 já está marcada na figura. Observe que essa equação aqui corresponde a uma reta que passa pelo ponto x igual a 0 e y igual a 2 e pelo ponto x igual a 2 e y igual a 0. Então, essa reta que você observa aqui em vermelho. Perceba que essas duas retas são paralelas. Consequentemente, não existe um ponto comum dessas duas retas. Elas não têm interseção. Por isso, o sistema é dito um sistema impossível. Não existe um ponto que pertence às duas retas. Isso geometricamente. Algebricamente, não existem x e y que satisfazem simultaneamente as duas equações. É claro, porque se existisse, a gente poderia dizer que x mais y sendo igual a 4 e x mais y sendo igual a 2. 4 seria igual a 2, o que é um absurdo, o que é impossível. Então, não existe solução. Sistema impossível. Muito bem. Vejamos agora um outro exemplo. Vamos continuar aqui com a reta x mais y igual a 4. E observe. A reta, na verdade, a gente confunde essas duas coisas. Porque a reta corresponde a uma equação e vice-versa. Bom, a equação que define uma reta não é única. Por exemplo, se você tiver 2x mais 2y igual a 8. Embora a aparência seja diferente dessa primeira equação, você pode me dizer que esses números podem ser obtidos através da multiplicação por 2 do que você tem aqui. Aqui você tem 1 como coeficiente do x vezes 2 dá 2. Aqui você tem 1 como coeficiente do y vezes 2 dá 2. Aqui você tem 4 como termo independente vezes 2 dá 8. Então, essencialmente, essas duas equações são a mesma. Mas elas se confundem. Por exemplo, se você for marcar a reta que corresponde a essa equação, aqui você tem, digamos, a reta R. E a essa outra aqui, digamos, uma reta S. Então, elas são, na verdade, a mesma reta. São retas coincidentes, paralelas coincidentes. Nesse caso, qualquer ponto que pertença a uma das retas também pertencerá a outra. Porque elas coincidem. Nesse tipo de situação, não existe uma única solução para o sistema. O sistema é possível, admite solução, mas não é único. Qualquer ponto que pertence a uma das retas pertence também a outro. Então, isso é geometricamente. Algebricamente, qualquer par x e y que satisfaça uma das equações também vai satisfazer a outra. Nesse caso, dizemos que o sistema é possível e indeterminado. Vale lembrar que possível é o mesmo que compatível. E impossível, incompatível. Então, muita atenção para isso, porque às vezes é utilizada essa outra forma de falar. Em vez de dizer sistema possível e determinado, ele pode dizer sistema compatível. Ou então, sistema incompatível, no caso do sistema ser impossível. Perceba que, no caso de termos um sistema possível e indeterminado, os coeficientes e o termo independente formam uma proporção quando comparados com os coeficientes e termo independente da outra equação. Então, nós temos aqui uma proporção e isso aqui é a chave para resolver algumas questões sobre sistemas lineares com duas equações e duas incógnitas, que é o que nós estamos estudando nesse vídeo. Então, muita atenção para esse fato da proporção que você tem. 4 está para 8, 5 está para 2, 5 está para 2. Então, quando isso acontece, o sistema é compatível e indeterminado. Quando existe essa proporção aqui e vice-versa. Quando o sistema é possível e indeterminado, claro, estou falando do sistema de duas equações e duas incógnitas, temos também a proporção entre os coeficientes e termo independente. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!